Meus amigos, por ver que o Lloyd estava com dificuldades de ensinar a espiãzinha a Anya a Yor decide chamar seu irmão Yuri para ensinar a garotinha, ela fica com medo por ele ser da polícia secreta e por isso decide usar sua habilidade nele, mas a única coisa que se passava na cabeça dele era como ele endeusava sua irmã, Yuri então começa fazendo umas perguntas difíceis para mostrar como a sociedade pode ser dura, mas a garota acaba usando seus poderes por impulso e responde todas as questões corretamente, fazendo seu tio questionar se ela realmente precisa estudar, a Yor usa seu charme de irmã mais velha e convence o rapaz de ajudar a menina, Yuri percebe que Anya não gosta de estudar e começa a contar o porquê dele ter começado a obter conhecimento, ele se sentia frustrado consigo mesmo por ser tão impotente quando era jovem pois queria ajudar sua irmã o quanto antes, por isso dominou todas as matérias para que conseguisse ajudar sua irmã independente do que fosse, sendo assim ele usa uma frase que deixa a garota motivada a estudar , porque havia uma frase que você ia falar viu sua irmã de risco de você também é uma espécie de trabalho, você quer fazer uma aqui quem quer aprender a saber fazer uma bumbo, você pode fazer uma tira-se para fazer uma funciona? sim! 제ima! convertir a ser convertir a ser quando você quer fazer uma foto, você pode conseguir fazer uma foto? O que é isso? Isso é muito tempo!